Não, não gostaria de ver. Não, fica com o troco pra você. Uau! Quando a Tônia chegar, eu vou comprar um sundae de chocolate. Com calda de marshmallow. Legal, né? Ah, eu vou buscar uma sacola pra senhora também. Obrigada. Rude. Que isso? Que brincadeira de mau gosto. Desculpe. Eu não sei porquê eu tive a impressão que você era a Rude. Eu ainda sinto muita falta dela, sabe? Eu posso imaginar. Pra mim ainda tá muito difícil. Acreditar que ela não está mais aqui. Que ela não existe mais. O que você tá olhando? Você é igualzinha a ela. Fisicamente. Porque por dentro nós sempre fomos completamente diferentes. A Rude era uma boba. Por favor. Não fale dela assim. Eu falo do jeito que eu quiser. Irá, Raquel. Obrigada, Regina. Quer saber do que é mais? A senhora é um chato. A senhora é um chato.